Família, família! Somos um projeto missionário que tem o objetivo de levar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo aos pequeninos e às suas famílias. Tudo começou na Igreja Presbiteriana de Cana Verde, no sul de Minas, em nossas EBFs e programações especiais para as crianças. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 14, Jesus nos disse A evangelização e a promoção da glória de Deus sempre foi o objetivo principal de nossa equipe. Criamos personagens especiais, como o palhaço Alegrão, que faz a alegria da garotada. Sempre fazemos muitas viagens para cumprir a missão. Em Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus nos ordenou Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em escolas, orfanatos, creches, apais, igrejas, cidades, levamos a palavra do Senhor usando teatros, músicas, histórias e muito mais. Em Romanos, capítulo 10, versos 13 a 15, Paulo nos diz E como está escrito Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas? Nossa missão é anunciar o plano da salvação. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isso, proclamamos o Evangelho falando de criação, queda, redenção e consumação. Temos dois CDs gravados, um com músicas infantis e outro com músicas de louvor. A música Verbo de Deus, de nosso primeiro CD de louvor, foi regravada no Canta IPB, um projeto de músicas congregacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa fanpage e Instagram tem centenas de seguidores. Lá, você pode conhecer os bonecos da Família Alegria. Eles foram criados para divulgarmos mensagens com a nossa cara. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Já são mais de 130 mil seguidores. Lá, você pode conferir nossas músicas, ver nossas viagens e aprender da Palavra de Deus com estudos e pregações. Nosso canal está repleto de novidades. Temos séries especiais e, recentemente, criamos a série Todo Ser que Respira, com o palhaço alegrão em sua fazenda. Com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, alegres. Por isso estamos alegres, alegres.